Toda gente homenageia O pessoal desce na areia E batuca por aquela Que malvada se penteia E não escuta quem apela Quem madruga sempre encontra Januária na janela Mesmo o sol quando desponta Logo aponta os lábios dela Ela faz que não dá conta De sua graça tão singela Que o pessoal se desaponta Vai pro mar, levanta a vela Quem madruga sempre encontra Januária na janela Mesmo o sol quando desponta Logo aponta os lábios dela Ela faz que não dá conta De sua graça tão singela Que o pessoal se desaponta Vai pro mar, levanta a vela Música Madruga sempre em comum.